Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje no lado eu taco nela Eu dou loucão no dobro, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo É o jacaré, jacaré, é o jacaré, jacaré Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje no lado eu taco nela Eu dou loucão no dobro, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo É o jacaré, jacaré, é o jacaré, é o jacaré Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje no lado eu taco nela Eu dou loucão no dobro, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje no lado eu taco nela Eu dou loucão no dobro, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje no lado eu taco nela Eu dou loucão no dobro, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje no lado eu taco nela Eu dou loucão no dobro, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Eu dou loucão no dobro, faz um movimento, que eu boto embaixo, boto o tempo não fica bio minha